Curacao Times e Extra, que é patrocinador na Star Motors, Andrako e Corpo Deco, está presenta Corçol da Vota 2021. CuracaoTimes.com e Extra Productions está presenta Corçol da Vota 2021. Uma produção que não terminou apenas com o líder político, mas que o seguiu no momento em que tem um governo novo para o Curacao. O nosso papo é o líder político que é topical para determinar o futuro do nosso país. E a primeira pergunta para o líder de Trabalho e Corçol, o Sr. Renox Calmes, está? Qual é o seu plano para a recuperação econômica? Com parte do nosso plano de recuperação econômica, o que é o Partido do Parapê, Trabalho e Corçol. O que nunca nós não fazemos, Trabalho e Corçol também fazemos. A cifra do Banco Central está mostrando bem claro que nos últimos cinco anos não estávamos em desenvolvimento econômico e crescimento. O que não está bem assim? Entre outros, nós sabemos que tem um projeto grande de hoje, quando produzir 4 mil casas, quando produzir 1 mil cupos de trabalho. Nós não fazemos. Nós sabemos que o parlamento de Corçol passou uma lei, que foi para desenvolver o parlamento contrário. não é o que está passando por meio com a EUA. Existem 4 mil cupos de trabalho para produzir, 7 mil diretos e 7 mil indiretos. Também, pelo que trata da parte de legalização, tem 5 mil terrenos na ocupação ilegal contínua. Nós vamos fazer isso. Nós vamos produzir emprego e mais de emprego. Para fazer isso, não se convertir em sujeção de energia, 250 cupos de trabalho para refineria, tem que recuperar 3 mil cupos de trabalho. Isso é seguro que nós temos. Concretamente, como você vai criar um cupos de trabalho, com um alto nível de criminalidade? Como você sabe, a criminalidade é um custo alto de vida com a economia, não é o que não é necessário. Quando você vai criar um cupos de trabalho, quando você vai perguntando anteriormente, quando você vai agregando, não tem o que se trata de destruir uma friação, que é algo que não é necessário para produzir um cupos de trabalho. Nós temos, entre outros, uma coisa que tem, que é parte do terreno de mal, nós temos parte da compração de energia, nós temos parte do gás que você vai usar para nós, parte energética que vai reduzir. Isso é uma forma que você vai pagar para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. Nós temos parte da agricultura. A indústria da agricultura, onde você vai produz mil cupos de trabalho, é uma coisa que acontece, que é uma coisa que acontece, que é 19.500 cupos de trabalho. É óbvio que o turismo não vai ter uma cifra no ano de 2019 para o pronto. Como você pensa de reemplar esse pilar econômico aqui? Bom, o pilar econômico do trabalho, por exemplo, não é simplesmente reemplar, não é necessário que a comunidade devemos adaptar para toda a pandemia, que o turismo não vai se dividir. A realidade está com nós, não é se cometer o erro de que vai ter uma cifra no turismo. É isso aí. Nosso tempo passado, mesmo com a refineria também, a nossa economia é coletiva. É isso aí. Trabalho para o pessoal, está criando um sistema novo, que é o que nós acabamos de mencionar na pergunta 1 e 2. Para o motivo, é isso aí, que nós vamos produzir a nossa própria comida, para o nosso próprio sistema energético. Nós vamos fazer, Senhor Deus, adumar nossa oportunidade com o que nós não desenvolvemos completamente. Então, agora, nós temos oportunidade para desenvolvermos a nossa área e criar economia. Contrarem, isso não devemos desenvolver. 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 com a pandemia, tem um problema. Não sei a direção do país. Então, nós vamos ter em conta, que é o trabalho novo, que é o trabalho novo, que é o trabalho novo. Então, o trabalho novo, que é o trabalho novo, que é o trabalho novo. Eu só introduci um pilar novo econômico, mencionar quando está, se é isso aí, que é o caso. A indústria de agricultura, o desenvolvimento de Oostpunt, a energia, quando nós chamamos de energia alternativa, entre outros, o uso de sol, o uso de limão, o uso de vento, o uso de gás, o uso de sushi, que é algo que nós fazemos, e também é parte da legalização. na minha mesa, nós vamos organizar, estruturar, o atendimento do terreno, na minha corção. Se você está na região econômica fora de 2017, como você tem que pensar para atender o fator interno com a causa exata? Não me explica, é que para nós, é problema econômico, não está bom. Nenhuma vez, se for no Banco Central, está do Nabo, se for de cinco anos, vai atrás, nós vamos conhecer esse crescimento econômico. Quando nós estamos atendendo isso aqui, é parte da gobernação, não é uma boa gobernação, no momento em que nós estamos atendendo o pressuposto do país, não é? Nós estamos atendendo sério, conta no anual do país, não está na ordem, se for de 10 dias, 10 dias, tem um dia, então nós temos que atendê-lo, nós temos um dia de contabilidade, também sabe, é só o bem, e a Alcântica da Câmara também sabe, que vai para 10 dias, 20 dias, até agora, que vai, não está cumprindo o reglamento de contabilidade, como é ministro, não está cumprindo. O RAP, de Internacional de Transparencia, segundo o que sabe, o 20% de nós, não sei a mim, o nosso pressuposto, está na corrupção, e o mal manejo financeiro, que é o sistema econômico que nós estamos atendendo com essa promessa boa gobernação. Então, atendê-se aqui, cumprê-se lei, não é? não é? não é? O crescimento real de 2021, deve depender de vários factores externos. Se isso aqui não toma lugar, qual é o seu plano de emergência para enfrentar essa situação? Bom, vamos lá, eu não te quero, como é que tem um plano de emergência, assim, as palavras, como eu estou vivendo, eu não estou respeitando, a corrupção é um plano de emergência. Nós temos um plano real, onde nós estamos com a corrupção, aqui cinco, aqui dez, aqui vinte, aqui vinte e vinte e cinco anos. Naturalmente, esse tipo tem que fazer assim, agora eu vou projeitar, onde nós vamos com a corrupção, então, arrumar o turismo. Se nós vai em Colômbia, nós vamos fazer parte de medicina, etc., porque nós vamos operar à direita, um médico, então nós, então, assim, se nós vamos programar o computador, então nós vamos fazer assim, e nós vamos fazer uma direção, então, se eu trabalhar com a corrupção, aqui é um ponto, como eu mencionei, 1, 2, 3, 4, mas nós vamos fazer um ponto de lança, que nós vamos conseguir, vamos para a corrupção, então, agora nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, uma boa parte de Understand, uma boa parte de AOV, uma parte de Minimum Long, e na final nós vamos ensinar, completos, que nós vamos reorganizar, estruturar, e estruturar, de maneira mais certa, antes, agora nós vamos fazer isso aqui, que nós vamos fazer um buraco, que nunca mais, isso é espiral, mas se nós chegarmos, esse ponto, não é que nós chegarmos, é mais acoplado, e nós vamos fazer isso aqui, mas não me desculpa. Qual é o nosso plano, para preparar o país, sua independência, de manejo fóssil, versus energia renovável? Bom, nós vamos fazer isso aqui, por exemplo, seguro para que nós vamos fazer isso aqui, o sushil, o landfill que nós temos, é lei, é regra em todo o mundo, agora nós vamos viajar muito, vai representar o país, o sushil, e o sushil, não tem mais, não tem mais, o sushil, o sushil, o sushil, o sushil, ela vai precisar de uma mina de ouro, mas tem alas diferentes potretas, ela vai usar o sushil, preto que uma bãe, ela vai fazer o sushil, quando a gente enviar o sushil, e ela vai vender a energia, vai ser uma energia muito mais pagosa, a gente vai desenvolver, quando a gente não tem um problema, no sushil, na rancho com galinha, essa é a nossa base, com um plano, de nossa bãe, que a gente está usando a galinha, e como ver, que vamos financiar o sushil, e sushil, e queira ser um pedo, ele vai funcionar bem, bem. Eu vou fazer uma solução, com um clareto e direto para o problema de manoebares de São Setai, São Velho, Rancho não é só haver tudo para escapar disso aqui o que está aqui é o gás comprimido para coletar seu sistema de duelo que é um fóssil e também o gás o sistema de gás aqui também não tem que clavar para que o gás também seja usado para reduzir a boa corrente para o gás e para reduzir as faturas comerciantes também que você pode colocar mais comerciantes que não há ou pode sobrar em um saco para gerar nossa economia Corso da Vota 2021 Vota pa Bo Bida Há se uso de Bo Dereche de Voto 19 de Marte próximo Ombrando Bida Ata EMGZS The Star Motors Ata EMGZS Ata EMGZS Lama para um cita na sala e ir para o Glego Telefone 462-7444 Of sales at starcuraçal.com M-G-Z-S Ata EMGZS Ata EMGZS Ata EMGZS Ata EMGZS Escoe para o futuro Ata EMGZS 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a base de gente. Porque se aí trabalha com o Corsão, vem com a palavra governante orgânico. Isso é o nosso que quer conhecer política ou politiqueria, mas nós vamos governar o país. Corsão não precisa nem nada. Vamos educar a comunidade. Corsão não chega ao Corsão e não chega ao Parlamento. Os parlamentares não sabem nem o Corsão. Não precisa nem pro nem contra. Outra coisa é a minha mira. Existe a minha mira. Existem diferentes fatores. Eu não tenho de acordo com a gente, mas eu não tenho de acordo com o processo. Para mim, a Holanda impõe. Depois, você reparou. Você vai negociar com o artigo 38 do estatuto, que você tem dois bandas. Então, você vai de acordo com o lugar, mas se não se reparou, você coloca acção em todas as partes sociais e todas. Você coloca acção em todas as partes econômicas. Então, você acaba, no ano passado, um reporte indicando que o interesse dos direitos, que você ainda não tem acento do Partido Social, do que você guarda robas, se não está atendendo com o miembro da Câmara, de um hipo. Pois, o Partido Social da Holanda, que você ainda não está seguro, tem que ir à direita. Então, você quer que o governo, a sua nova cita, tem que renegociar o interesse que está tomando lugar. Qual é a sua ideologia política? A ideologia social e demócrata. Isso é importante, naturalmente, que o Partido Social, mas de uma forma social, não é uma forma social, mas de uma forma social, 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 é que a gente vai trabalhar para fazer o país, como se tem um candidato, mas de uma forma social social, que a gente vai amar o país, ou a pessoa que a gente vai transformar. A gente vai afastar o governo, com a decisão que a gente vai tomar a base de democracia. Mas até a minoria, eles tem que respeitar o país aqui, com um grupo social, um grupo social, que a gente vai pagar para você, para ficar escutando, mas de acordo com a essa situação, e a gente vai amadurar, emancipar, como governador. O déficit e deve nacional de Corçó a chegar a 1.087,3 mil milhões e 3.583 mil milhões de florins na fim de 2020. Introdução de ABB e outro imposto de solução? Qual outra solução você tem na vista? O que deve chegar na hora de governar at-hoc? At-hoc, no mal-manejo financiero, o que está provado a reportar com a visita sobre a América do Câmara. O que o nosso governo habitasse no último dia de ano, em vez de ficar invertido na economia, mas no plano de trabalho, porque só é resiliente, então de meses a hora começa a crescer economicamente para a reportar. Paga back? Não, não está ficando, botei no buraco. Ficando, botei no buraco, naturalmente, botei crescer, não. É chapido, que não fica, é chapido, se eu não ficando, é chapido, é chapido, é chapido, é chapido, é chapido, é chapido e paga. Não está assim, botei 100 no buraco, não é chapido e queda parado. Então, se você não está dizendo a situação atual, falta de renda com mente que você está mirando ali uma pessoa que vai aqui em 5, 10, 15 anos. Então, se você não está mirando mais o político antigo e o político tradicional. Então, se você está mirando carne de novo, carne de fresco, com uma vinda boca pepa ou pepa, por fim, eu vou chegar na comunidade de Corsão. Quando você vai solucionar, sabe que mais bem, é plana com uma vinda terrestre de lante, que você está mirando com um país que vai aqui. Se você está mirando aqui, se você está mirando um, dois, três, quatro, você está mirando com uma vinda verdadeira coisa realística. Corsão da Vota 2021 Vota para Boa Vida Há o uso de Boa Derecha de Vota, 19 de março próximo. O Tributo Honrando Vida Quero sempre tem a força de você, né? Como um banco social de desenvolvimento, Cropodeco suporta, né? Sempre abrir para sostener e ajudar a realizar o seu sonho empresarial. A URMASCO nunca tem um momento desafiante para nos confrontar. Nós demonstra coragem, determinação e usamos criatividade e talento, né? Para sair de lante, junto e vamos sonhar com nós também contribuir no desenvolvimento de nosso país. Pensa em desenvolvimento, pensa Cropodeco. Ata AMG GT, D-Star Motors Engine Immobilizer 16-inch Mach-Rims Halloween Headlights Gasoline 1.5 Liter Digital AM FM Radio Bluetooth Automatic Transmission Dual Airbags Power Window and Steering E Reverse Parking AMG GT, D-Star Motors Lama para um cita na salinha e weg na Ruel Gelegen Telefone 462-7444 Of sales at starcuraçao.com M-G-G-T-D-Star Motors Está babo? Corazão da Vota 2021 Subi a word Liba CuraçaoTimes.com E siga entrevista com o líder político de Contienda Electoral 2021 Escucha, evalua e vota Escoge para um bom futuro M-G-T-O-D-S-A-S-A-R-S-A-R-C-G-T-R-S-A-R-糖 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto